Boa tarde, pessoal. Hoje eu tô aqui com uma entrevista maravilhosa, com uma comandante aí, com uma comandante da Prota Prateada. Ela veio, olha gente, falar tudo pra vocês. Hoje não tem esse negócio aí de Matrix, nem nada não. Ela vai mostrar como os comandantes, como os seres, eles trabalham junto com a gente. Seja bem-vinda, Grazi. Muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Galáctica. Muito obrigada, Dorin e Karen, por esse convite, por estar trazendo informações aqui da nossa querida Frota Prateada. Gente, essa Frota Prateada, gente, eu comecei a a sentir eles em 2014, 2015, mais ou menos. E olha, eu não, eu acho que em 2013, por aí, porque eu não conhecia a Karen direito. E pra mim, gente, era espíritos, porque eu via, não era prateada, era um transparente. Pra mim era espírito. Eu falava, não, isso é espírito. Não ligava, porque tava achando que era espírito. Quando eu comecei, a gente começou, eu e a Karen, a ficar junto, e eu comecei a entender um pouco mais sobre ufologia, sobre os extraterrestres, aí eu comecei a comentar com ela. Ela falou, não, Wagner, são seres. E é diferente um mentor, um guardião e os seres prateados. Foi assim que eu conheci eles, Grazi. Através da Karen, que abriu minha, como se diz agora? A minha visão pro outro lado, né? Que eu só via espírito. Pra mim? Era normal, eu via nuvem. Não era nuvem, era naves. Só que pra mim, eu falava, não, é nuvem isso aí, é coisa da minha cabeça. E foi assim. Eu queria que você falasse, pessoal, tudo que você, tudo como começou essa frota prateada aí na sua vida. Vou deixar você bem à vontade aí. Então, tá bom. Eu vou, eu vou trazer aqui as informações. O seguinte, é... A frota, é... Ela tá num... Numa... Numa frequência de luz prata. A gente tem, né, vários tipos de frequência que correspondem aqui pro nosso entendimento às chamas de luz, né? Então, a frequência deles é uma frequência muito sutil, é uma frequência leve, e é uma frequência de muita alegria, de muito bom humor, e eles trabalham intensamente aqui neste projeto, no projeto Terra, né? Trazendo também muita... Energia de felicidade, né? Claro, cura também a toda parte magnética, que eu vou explicar depois. Então, a frota prateada, o nosso querido comandante Heron, e os outros nossos irmãos das estrelas, que fazem parte das frotas, né? Temos diversos conjuntos de frotas prateadas, todas trabalhando em conjunto, mas são inúmeras, né? Porque elas estão tanto trabalhando aqui na Terra, como também em outros locais, que é necessário o seu trabalho aí de amor e luz. Então, a frota, existem seres de diversas origens, juntas, trabalhando junto ao comando maior do projeto Terra, que é o nosso querido comandante Ashter, né? Então, a frota prateada trabalha em conjunto, em uma subfrota. Tanto que, quando a gente entra em contato no astral, né? A gente tem essas reuniões astrais para trazer informações e downloads, muito, nós usamos, né, o símbolo, né, do comando Ashter, né? Nós temos, vários utilizam também macacões, pratas, outros não, isso tudo é muito, né, de cada um, né? Uma escolha, cada um faz a sua, mas a maioria usa, sim, né, macacões prata. Por quê? Porque a frota, ela está nessa frequência de luz prateada. Então, até quando a gente faz exercícios de meditação, a gente medita na luz prateada, né? Que o que que ela veio fazer aqui? Eu, como canal, né, e membro da frota prateada, eles começaram a atuar muito na minha vida, em 2012, onde, realmente, eu comecei a trabalhar forte, né, na expansão da consciência. Por que que os prateados estão, agora, colocando, né, membros como eu em ação? Porque não é muito tempo para a gente ficar repetindo ciclos, e ciclos, e ciclos, e não despertar. Então, eu e outros seres, também, que estão em missão, eles vêm para quê? Para trabalhar o despertar, para trabalhar a intelectualidade de cada um, para trabalhar dons, talentos e competências que a pessoa tem, não sabe que tem, e cumprir a sua missão. Então, o trabalho são para todos aqueles que se afinizam a essa energia e os despertandos da luz. E o que que essa, a nossa querida frota prateada faz, também, em termos planetários, tá? Eles têm diversas atividades aqui no planeta Terra, e também em outros planetas, né, e até mesmo na parte de limpeza, né, enfim, do próprio cosmo, né? Eles limpam, eles estão trabalhando intensamente nesse momento agora, eles estão limpando muito a atmosfera, estão em diversos locais do planeta, muitas pessoas estão avistando, né, as naves, elas estão realmente entrando em portais, fazendo trabalho que é lindo, é um trabalho de amor, não só membros da frota, mas também membros do próprio comando astro, de outros subcomandos, que estão todos eles trabalhando em conjunto, né? Então, tem pessoas que enxergam naves em diversos formatos, formatos de gota, formatos de triângulos, né? E também, somente aquelas bolas que piscam e aparecem aqui e ali, né? Então, aqui, para adentrar na atmosfera, esses são os formatos mais suscetíveis à entrada na nossa frequência, né? Mas eles têm um trabalho incrível de proteção do planeta contra qualquer ação que venha nos prejudicar, né? Em qualquer sentido, em qualquer área. Então, eles veem se tem algo que possa vir aí para, digamos, na parte energética, né? No sentido, até das próprias telecomunicações, se vem muita notícia pesada, né? Eles dão uma segurada, eles protegem mesmo. Já desativaram muitas, muitas armas, assim. Eles já também ajudaram a desativar. E também, a própria, o despertar das pessoas que estão aqui no planeta Terra. Eles protegem a energia em malhas, né? Em ondas. Para que a informação também de luz chegue a mais pessoas. E informações que estão muito pesadas, eles também drenam, ajudam a drenar isso, né? Por quê? Porque nós não podemos ser, de nenhuma forma, a nossa caminhada aqui, ela está protegida. E nós temos que atingir o nosso objetivo, que é cumprir cada um de nós a nossa missão. E, para quem está pronto e preparado, acessar as informações que canais como eu e outros canais que estão no mundo todo, a serviço da frota, tem para passar. Além do autoconhecimento, além do despertar, além dos comandos quânticos que a gente atua, para limpar a pessoa, para retirar implante, retirar chip, para a pessoa conseguir viver o que veio viver, a gente também recebe uma frequência que a gente transmite, nós somos canais, eles utilizam o nosso corpo físico para a gente transferir para a pessoa essa frequência inteligente que vai atuar no DNA dela, né? E vai fazer o trabalho que ela precisa, se ela está precisando do equilíbrio emocional, psíquico e mental, a gente transfere isso. Então, o comando, ele está a mil pelo Brasil, pelo mundo todo, trabalhando eles mesmos, atuando fortemente em naves, fazendo essa limpeza da atmosfera, tá? E também transmitindo para nós, canais, muita cura. Em 2020, eles já avisaram a gente, olha, vocês vão trabalhar muito, as pessoas vão precisar muito dessa frequência, e não só para curar órgãos, para a pessoa se sentir bem, bem, claro, equilíbrio energético, mas também para despertar. Então, para quê? Para a pessoa buscar saber o que veio fazer, para a pessoa realmente construir o seu templo de luz e abrir a consciência dela, que ela é capaz, ela é capaz de construir, de curar, ela é capaz de fazer coisas incríveis para ela realmente reconhecer a divindade que ela é. E não repetir mais ciclos, ela cumpriu o que veio fazer e ir adentrar aos próximos níveis, né? Porque a grande preocupação de todo o comando é que as pessoas estão repetindo de ano há muito tempo, né? E a pessoa, até na própria existência agora aqui na era ariana, ela fica andando em círculos e não se desprende de situações que vêm e voltam na mesma existência. Mas isso também já vem se repetindo nas outras existências dela. Então, está na hora, sim. Claro que não é algo que seja de convencimento. As pessoas vão sentir o chamado, as pessoas vão estar prontas, porque vai ser a hora delas de querer saber. Eu quero saber de onde eu vim, que origem eu tenho, o que eu vim fazer no planeta. Então, não é algo, é algo interior, é algo pessoal. É algo que cada um chega num momento que quer buscar autoconhecimento. Porque, como eu disse ontem, a informação, ela está aí. E agora está muito mais fácil, porque a gente tem mais acesso à informação, redes sociais, há livros, é tudo online, você consegue rapidamente informações, vídeos, né? Em todos os locais. Claro que a gente tem que saber a origem de toda essa informação, né? Mas, assim, não adianta ter tudo pronto se a pessoa não quer acessar. Então, realmente, chegam até nós, que nem eu chamo, os despertandos da luz, que vem vindo, Grazi, me ajuda. Eu sonhei com tal coisa, eu sei que eu sou de outro lugar. Aí a Grazi vai lá, né? A Grazi montou lá vários portfólios, pra quê? Pra orientar, instruir. Né? Então, é algo muito pessoal. Claro que a gente tem que ter aqui uma boa relação com todos à nossa volta, é uma arte lidar com o ser humano, a gente sabe. Só que tu tá sendo analisado no individual. Por quê? Porque altos comandos já conversaram com você, olha, você vai lá, e você vai fazer isso, 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 e você vai transmutar em várias coisas, porque é uma super experiência estar na Terra, porque a Terra a gente tem diversos tipos de comportamentos, de raças, porque a gente vem estudar os comportamentos raciais, né? No caso, eu que sou venusiana, né? Vim também pra isso, pra gente estudar as raças, como elas se comportam aqui na Terra, porque somos de diversas origens dentro da mesma bola, né? Então, a gente, o que você veio fazer? O que importa é você, primeiro é se autoconhecer, e aí você ser o melhor pros outros, pras outras pessoas, né? Então, a frota são seres de muita luz, de muito amor, eles são muito alegres, tá? São super! Estão sempre sorrindo e brincando, mas trabalham muito sério, tanto através de nós, enviando downloads e frequências, pra gente poder ajudar as pessoas na caminhada, na cura, mas também na atmosfera, mas também cuidando de todas as ações que não são benéficas pro planeta Terra, aí eles têm lá a autorização deles pra não deixar, pra deixar com que o planeta siga o curso dele, dentro das ações que o humano, né, tem a sua parcela, assim, de livre-arbítrio pra poder fazer as suas escolhas, né? Mas eles também, quando são autorizados, eles intervêm, mas pra ajudar sempre, quando é permitido, pra limpar as coisas que fazem por aqui, que às vezes não são coisas legais, que levam, que mexem profundamente com a nossa, com a vida, que é o mais importante, né? Que a gente, cada um tem a sua programação e seu tempo aqui, isso não pode ser interrompido, não é mesmo? Então, eles vêm, sim, com muita amorosidade, amorosidade, em diversas áreas aí do planeta e também através dos canais que a gente tá aqui pra passar informação, entendimento, amor e ir trabalhando ser a ser pra que ele consiga ver tudo de uma forma extraplanetária, lado macro, e aí ele traz pro micro dela, pra questão existencial dela, aí ela olha, ah, eu não tinha visto sobre esse ângulo, ah, então eu nem tenho mais problema, não é tão grande assim, né? É mais ou menos isso que vai acontecendo quando a gente acessa informações maiores do que somos, de onde vemos, o que vemos fazer. A gente ganha, assim, uma expansão, é uma frequência, essa frequência expande, a nossa consciência, e a gente também vai ficando mais amoroso, a gente vai entendendo as coisas de uma melhor maneira, sobre um ângulo diferente, que antes a gente não via, e isso faz parte, faz parte da caminhada evolutiva, pessoal, de cada um neste planeta, e de outros planetas que passou, né? Então, estamos muito bem acompanhados da luz, e sempre passamos informações de amor e de luz, sempre, e nós temos capacidade, que nem ontem teve a meditação global, né? Incrível o que foi feito ontem, nós temos uma capacidade incrível de cura, tanto pessoal, como cura planetária, cura do seu semelhante, cura dos nossos bichinhos, nós temos, né, o Wagner, eu vi o Wagner num vídeo fazendo aquelas benzeduras nos pets, que amor, né? Com certeza, certeza, tudo que está aqui na Terra, tudo, as plantas têm um poder incrível, os chás, a própria água que a gente põe no sol, né? A energia do sol é incrível para a gente estar tomando no diário, tem diversas formas, né, ancestrais, de conhecimentos riquíssimos que a gente tem para passar, né, para a nossa cura e para a cura do planeta como um todo e de todos que estão à nossa volta. Com você, Wagner. É, a Viviane está perguntando aqui como saber a minha origem cósmica, veja bem, eu vou falar a minha parte, é, eu, a origem cósmica é um RG, é um jeito da frota, tanto a frota dos prateados, dos acturianos, saber, é o seu CPF, e isso é uma coisa pessoal sua, onde se cair em mãos erradas, é bom a gente não saber cair na mão de de marmos negros, cair na mão de reptiliano, dragoniano, alguns cetóides, alguns seres do mal não vai ser bom, então isso, eu, Wagner, não é um conselho, isso veio da minha mestra, a Karen Rodrigues, né, e também de outras pessoas, o que que você me diz sobre isso, querer saber a origem cósmica? Então, é, nós temos canais, é, você mesmo pode, de acordo com exercícios diários, com meditações, com a conexão contigo mesma, acessar informações que você pode ter através de viagens atras, né, e você pode vir com a lembrança nítida da sua origem, mas também a gente tem canais incríveis que habitam o planeta Terra, que fazem um trabalho fantástico, acessando os registros acásticos da pessoa, com a autorização da pessoa, né, você viaja junto com a, com a profissional e você mesmo, através dessa, desse canal de luz, ela conecta você, e você mesmo, é, acessa, né, os teus irmãos de origem planetária, é incrível esse trabalho, e é possível, sim, você saber, a, ter a, relembrar, você já sabe, relembrar de onde você veio, porque agora a gente tá, tem seres que estão com a coronária e PNAL bloqueados, então, a gente fica, é, até, uma questão de, de acreditar ou não, né, que a pessoa não vê, e não acredita porque não vê, mas existe sim, as presenças estão com a gente, e você tem capacidade sim, de também acessar, você mesma, a tua origem, trabalhando, se trabalhando, né, se conectando, é, vibrando, em frequências bem leves, que aí você, automaticamente, recebe informação, através dos downloads, ou você mesmo, quando você for descansar, o teu corpo orgânico, você pode, é, fazer aí, um, um contato extra corpóreo, e vir com toda a informação, com você. É, a origem cósmica que eu faço, que eu, que eu falo, eu pego, por exemplo, um papel, olho na sua peça, eu desenho a sua, a sua origem cósmica, né? Maravilhoso. Então, mas isso, eu fui proibido de fazer, eu nem sei, porque se cair nas mãos erradas, já viu, né? Pode roubar a oportunidade, pode roubar a sua, a sua grandeza, né? Tudo seu. É, o que, o ser esprateado, com esse, é, vento forte, né? Vamos dizer, esse vento que trouxe esse vírus forte pra cá, não vou falar o nome, só vou falar vírus, vai. É, o que eles falam sobre tudo isso? Como eles estão agindo agora com tudo isso? Porque eu sei que você é uma pessoa canalizada, tá recebendo várias informações, por isso que eu te convidei, porque eu sei, ela falou, que tema que a gente vai falar? Aí chegou hoje de manhã, gente, na hora que eu olhei, que ela mandou a foto, eu olhei ali, frota prateada. Eu falei, não, você vai falar da frota prateada, e eu sei que a frota tá trabalhando aí, né? muito. Então, o que que eles estão fazendo? O que que eles nos falam, né? A vitória é da luz. Nós podemos, temos o poder sempre, tá? Da escolha. Nós escolhemos o que que a gente acessa, a gente escolhe o que que a gente ouve, a gente tem o livre-arbítrio de se conectar com a luz, de não crer em tudo que está, tudo que que chega até nós, de informação, de vários, de várias origens, né? Então, tá sendo feito muita, muita limpeza no planeta, e isso tudo vai passar, esse vento forte vai passar, mas também é um momento que eles pedem, assim, ó, é o momento, é uma chance, tá, também, principalmente, uma chance de despertar a consciência, porque você está, as pessoas sempre vêm me falar, ah, eu não tenho tempo para ler, eu quero fazer um curso, não consigo, agora que estão nesse momento que já vai passar, aí as pessoas, é, também, é, muitas não estão buscando se atualizar intelectualmente, até para a sua própria expansão consciencial, né? Muitas ficam ligadas a essas informações constantes sobre o assunto do vento forte, que a gente abre acesso para baixar nossa frequência, tá? Então, o que que os irmãos da frota falam? Acessem assuntos de autoconhecimento, desenvolva os seus dons intelectuais que você tem, que antes você não tinha tempo, é, conviva mais com os seus, porque essa troca é uma oportunidade de cura, tá? É uma oportunidade de expansão, é uma oportunidade do perdão, aproveitem os momentos, porque eles podem não vir mais, porque depois volta tudo ao normal, e a gente começa a reclamar de novo que não tem tempo para estudar, que não tem tempo para se reciclar. Eles falam, a vitória é da luz, conecte-se com a sua própria luz interior, você tem dentro de si dons, talentos e capacidades incríveis para transmutar, para descobrir muitas coisas, né, tanto da sua origem como missão de vida, missão de trajetória pessoal aqui na Terra, e tudo vai passar. Eles estão em ação 24 horas das nossas coordenadas de tempo, fazendo inúmeras limpezas, e, claro, a gente sabe, né, que certos números vão aparecer de seres que já estão com tal vento forte dentro de si, que aí é uma questão da programação existencial de cada um, 50% de chance da pessoa estar aqui com a gente ou desencarnar, mas vai chegar ao fim, tá, fiquem tranquilos, conecte-se com coisas que venham a somar na tua caminhada, Ah, mas eu não posso ficar sem informação, não, não é isso, acessa lá, o que a gente tem de notícia hoje sobre o assunto, ok, pronto, assiste uma vez só, rapidinho, e já sai, não entra, sai, vai ler um livro, vai arrumar a sua casa, seu guarda-roupa, vai mexer com as plantas, brincar com os seus bichinhos, vai fazer aquele curso que você nunca tem tempo, tem inúmeros cursos gratuitos na internet, agora nesse momento as pessoas estão se ajudando muito, né, pessoas oferecendo cursos gratuitos bem pequenos, pra quê? Pra pessoa que tá em casa poder entrar em ação e adquirir autoconhecimento, então é isso, isso tudo tá passando já, o pior já passou, e é uma chance sim da gente se melhorar, ah, mas o outro não tá melhor e tal, e não importa o que o outro faça, aqui você tá sendo analisado no individual, então não perca tempo, aproveita esse tempinho agora que você pode ficar com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, né, enfim, e ame-os, troque atos de amor, né, conviva com eles, jogue, jogue algum jogo, conheça-os melhor também, né, porque a missão aqui na Terra de cada um, a gente pensa, nossa, mas o que será que eu vim fazer? É simples, a missão básica, que vários avatares já vieram aqui nos falar, é o amor, é o caminho da unicidade, então você tá tendo uma chance de demonstrar, né, o amor que você tem, e essa transição que todas as eras têm, que nós estamos passando, faz parte, tá, da limpeza, faz parte de uma reorganização planetária, faz parte de um projeto, né, que nós vamos ter aí uma Terra muito mais limpa, muito mais unificada, com frequências mais, mais, mais afins, né, transmutando melhor, então tá tudo dentro de um projeto muito maior, então as pessoas não precisam se preocupar, sabe, confiem, já passou. Outra coisa, as informações que eu recebi, eu acho que você também, essa semana vai ser uma semana mais crítica que a gente vai ter, aqueles que puderem realmente ficar dentro da sua casa, que começou ontem o Portal 4.4, né, e poder ficar até pelo menos até domingo dentro de casa, vocês vão estar evitando bastante que esse vento forte, esse vírus, vou falar, se cair minha live, caiu, tá, venha entrar dentro da sua casa, então, essa é a informação que eu tive, que a gente, o maior cuidado que nós temos que ter, pra gente ter uma chance de não durar tanto, porque isso vai passar, mas não durar tanto como tá previsto aí pra ficar até junho, julho, talvez até agosto, talvez até março do ano que vem, a gente consiga, juntos, com poucas coisas que a gente fazer, né, porque a pessoa, ela não precisa demonstrar que está com esse vírus, tem pessoas aí que não demonstram e estão, pessoal, mesmo você indo fazer um exame, quando você sai, é arriscado você pegar, porque você está indo com medo e lá pode ter uma pessoa contaminada quando você sair, você cruzar com ela, o que que você me fala sobre a porta plateada, o que que está falando sobre, desde ontem, que eu sei que você está canalizada com a gente, desde manhã, gente, a gente começou a se preparar, eu, ela, a Karen, a dona Vilma, a, é, o Daniel, a, esqueci o nome dela agora, ele, todos nós ontem, o que que eles falaram sobre isso, sobre essa semana aí? Então, realmente, assim, ó, é, os profissionais, tá, que, que tem muito conhecimento da, dos estudos, né, das bactérias, dos vírus, o pessoal do Ministério da Saúde, que vem nos trazer informações, que estão se doando ao máximo pela humanidade, é, as informações deles têm sentido, sim, eles falaram, pessoal, a nossa, a, o nosso ponto mais crítico, pra gente até ficar mais em casa, é até o dia, a, a primeira, a primeira cena de abril, que vai até dia 15, né, só que isso tudo tá mudando de acordo com o nosso comportamento, né, de em casa, né, e nós temos que também, é, fazer a nossa parte, tá, e, e, e confiar, e fazer o que eles estão pedindo, por quê? Porque a gente pode transitar, pode passar, né, pro outro, enfim, é muito silencioso esse processo, né, então, fiquem mesmo em casa, se alguém precisar sair, né, tomem todos os cuidados, usem a máscara, vai uma pessoa só comprar alimento, vai rapidinho, põe a máscara, não tem máscara, a gente já tem aí, o pessoal dando várias, em fazer a sua máscara em casa, esterilizá-la direitinho, chegou em casa, lava todos os alimentos, já entra na, né, já vai direto, sem os sapatos, carrega os sapatos, já lava sapato, põe a sacolinha de mercado de farmácia, tudo no lixo, já lava tudo, né, faz a tua parte, já toma banho também, já troca toda a roupa, isso é amor ao próximo, é amor para as pessoas que estão na tua casa, mas realmente, isso é uma medida de precaução, realmente, até a primeira quinzena, a gente deve ficar, realmente, em casa, vamos nos conscientizar, vamos não transitar com essa, energia que está poluída por aí, transmitir para os outros lugares, né, vamos cuidar sim, vamos ter essa consciência, só que depende de nós, que nem eles falaram, se todo mundo se comportar, as coisas melhoram, agora se a gente não confiar, e ir para a praia, que nem eu ouvi aí, que tem lugares que o pessoal foi para a praia hoje, não pode, gente, não pode, a gente não orienta, né, eu não posso interferir também no livre-arbítrio do outro, a informação está aí, não é para sair, vamos, vamos fazer a nossa parte, mas não vamos pensar só em nós, vamos pensar no planeta, vamos pensar no todo, é, tem pessoas... para as frotas todas, elas têm também um espaço de, que elas podem interferir, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio aqui também, o projeto é nosso, nós estamos aqui, e cabe a nós primeiramente, fazer o que é certo, mesmo que a gente receba ajuda, dos altos planos, nós temos também que, né, trabalhar junto com eles. Eu mesmo fui à feira hoje, porque eu ia no mercado, quando eu passei na feira, vi ela vazia, só que assim, eu fui com todo o cuidado, não tinha quase ninguém na feira, só que assim, as frutas, tudo, as pessoas dando saquinho para você pegar as frutas, a máquina já com, você põe a mão dentro do saquinho, aí ele joga o saquinho fora, para você digitar, eu fui com máscara, até com chapéu, com óculos, duva, porque tem as duvas descartáveis, quando eu cheguei em casa, eu tirei toda a roupa na entrada, chamei a Karen, para pegar as coisas, para lhe trazer uma bacia, ela trouxe uma bacia, nós tiramos ali mesmo a sacola, não entramos, eu fui direto tomar banho, quando eu voltei do banho, a Karen estava lavando todas as frutas, lavando todos os legumes, tudo com buchinha, eu falei, mas você está ficando louca, mulher? Ela falou, não, vou passar detergente neutro, e ela passou detergente neutro em tudo, limpou tudo, a gente fica pensando que é exagero, gente, mas tem muita gente não acreditando, eu fui na feira, muita gente sem máscara, muita gente de qualquer jeito, chinelo de dedo, andando, sabe, vários casais de mão dada, e aquilo, ou ainda cumprimentando, pegando na mão, gente, não é por nada, a gente tem que se cuidar, às vezes não é pela gente, nós podemos ser imune, chega algumas das pessoas, elas já são imunes já, então, ela já cria uma imunidade, que ela não vai pegar esse vírus, só que, por exemplo, a mãe, o pai, a esposa, ela não tem aquele mesmo, como se diz, aquele anticorpos, que evita de pegar o vírus, e ela é bem sensível, então ela pega, então, a gente tem que tomar cuidado, não só pela gente, mas pelos outros, não é? Exatamente, por quê? Cada um tem uma programação, não se esqueçam, também é muito complexo, cada ser tem a sua energia, ela está, né, oscilando, tem pessoas que, de repente, estão no momento, por causa de, vários eventos X, estão com a sua frequência, um pouco mais baixa, estão com a sua imunidade, um pouco mais baixa, ou por ansiedade, ou por diversos outros motivos, né? Por mais que ela, digamos, ela pode até, não ter saído de casa, mas aí, alguém da casa saiu, né, não se cuidou, passou a mão em vários alimentos, por exemplo, no mercado, aí ela entra em casa, não lava as mãos corretamente, entra em contato com um prato, que a pessoa vai se alimentar, aí a pessoa, você traz, né, para a pessoa. Outra coisa também, feira, mercado, cuidem, porque as pessoas, às vezes, pegam o produto, a gente tem, né, o hábito de pegar o produto com a mão para olhar, né, a gente não, de repente, não olha, não lê, assim, só com os olhos, a gente toca. e se você vai tocando, você, além de estar trazendo, né, para a tua mão, né, as possibilidades aí, de contágio, você também está espalhando, né, então, é uma rede, é uma rede, então, tem que lavar tudo, caixa de leite, caixa de biscoito, caixa do que você comprar, lave antes, e não deixe os tapetinhos, eu falo para todos os meus, os meus clientes selfie aqui, tapetinhos na frente de casa, tirem, porque ali fica aglomerado, né, toda, todas, né, as bactérias, em geral, ficam ali, né, então, também, deixa um chinelinho dentro de casa, que você, já chega da, e já faz toda a sepsia, de você mesmo, dos alimentos, antes, tem que cuidar, e é um ato de amor, para com os outros, não olhe só para se, ai, mas eu não tenho, eu não tenho, tudo bem, você está bem, né, com a sua saúde ótima, isso é muito bom, mas você pode ser um canal transmissor, você tocou ali, tocou lá, espalhou, né, aí, chega a pessoa lá, que é mais sensível, e pode atrair, olha só, Grazi, que interessante, eu recebi da pizzaria, tem uns 10 dias, caros clientes, tivemos informação, que o vírus, fica acoprado no papelão, por 24 horas, gostaria de pedir, para que, ao receber a pizza, troque o recipiente, e higienize bem as mãos, assim, evitamos, a poliferação, do vírus, então, você vê, ela fica no papelão, ela fica naquele papel, que você, pega o frio, ele fica naquele papel, daquele saquinho do pão, então, são várias coisas, né, e a gente pensa que... Olha que, e olha só, que atitude amorosa, dessa empresa, que, realmente, se preocupa, com a humanidade, ele não está se preocupando, só, com o cliente, porque, quando a pessoa, quando a empresa em si, né, pessoa jurídica, passa uma informação dessas, ela está enviando amor para o planeta, então, o trabalhador da luz, eles não são só trabalhadores, né, da parte aí, bem da nossa matéria, mas estão realmente bem expandidos nesse cuidado, né, os trabalhadores, nossos canais, né, Wagner e Karen, a gente cuida muito das pessoas, a gente até é muito detalhista, eu, além do meu trabalho despertar, a gente transmite aí para os nossos clientes, amigos, os detalhes, olha, faz de tal jeito, mas assim, ó, se aquele dia estiver chovendo, você faz assim, se aquele dia estiver com sol, você faz assim, naquele dia que está nublado, você faz assim, por quê? Porque a gente quer que dê certo, a gente se preocupa, né, para que dê resultado, para que a pessoa se sinta bem, para que a pessoa se cure, para que a pessoa realmente saiba do todo, a gente tem que passar a informação adiante, esse foi um ótimo exemplo, né, de amor aí aos clientes, e à humanidade como um todo, porque você tem informação, aí você já passa também para os seus, né? Voltando agora para a frota prateada, você disse que eles vêm na Terra, eles ficam analisando os outros extraterrestres, eles são uma espécie de corrigedoria, por exemplo, alguns extraterrestres que eles não estão se dando bem, estão tratando, que seja, eles não estão se adaptando na Terra, eles estão aprontando alguma coisa aqui, eles estão aqui também para corrigir os extraterrestres, então, alguns, lógico, sempre tem algum errado aí, eles estão para ajudar também, para corrigir eles? Na verdade, sim, eles não podem, a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro, o que a frota vem fazendo, é cuidando de quem está encarnado, para não deixar as influências do que outros seres podem fazer, ou vieram a fazer, eles, magneticamente, eles atuam na atmosfera em forma frequencial, para cuidar da humanidade, eles entram neste, nessas ondas de limpeza sempre, magneticamente, né, e isso automaticamente, quando eles selam, eles bloqueiam o acesso, aí automaticamente esses outros seres, né, mais, como é que eu vou dizer, mais do lado da dualidade negativa, eles não conseguem agir e prejudicar, né, é assim que eles atuam. Grazi, agora vamos falar um pouco de você, né, a gente, estamos falando, tenho cinco minutinhos, gente, para a gente estar aí sabendo melhor quem é a Grazi. Grazi, aqui é self-expansion, como é que é? É, self-expansão da consciência, né, o nome é self-expansion consciousness. Certo. Até vê que eu não sei falar direito, mas não tem consciência. Expansão da consciência, despertar da consciência. Certo, aí eu vi aqui o Reiki Master, membro da Frota Prateada. Você pode falar um pouco de você agora? Quem é a Graziella? Vamos lá. Vamos me apresentar aqui profissionalmente, para vocês conhecerem o meu trabalho, que é um trabalho junto à Frota Prateada, porque o meu trabalho é uma missão. Então, eu faço um trabalho para os despertandos da luz que chegam até mim, eu deixo os fios de conexão ligados, né, e quem ouve o chamado, eu faço todo um acompanhamento através de pacotes de aulas sobre as eras, sobre o projeto Terra, sobre tudo aquilo, extra Terra, né, criação dos mundos. Então, a pessoa recebe informações sobre o próprio local que está habitando, o que veio fazer, o que é para a gente transmutar. Nesses processos, além da teoria e no trato do vídeo, né, de aulas, vídeo, a pessoa fica acompanhada, fica com a minha companhia com suporte integral para todas as transmutações, para tudo o que ela vai precisando, de acordo com as experiências que ela vai tendo no processo. Então, a pessoa fica comigo, na segunda, sexta, no celular, no áudio, eu vou com decretos quânticos e passando orientações para a pessoa, com o livre-arbítrio dela, assimilar e poder ter mais auxílio, né, nas vicissitudes da vida e para o próprio despertar dela. com muitas informações, não só extraterra, mas para a sua parte micro, mas sempre trazendo do macro para o micro. Então, eu montei vários pacotes, onde vários estão comigo, nessa caminhada, a pessoa recebe, junto a todas as informações, as frequências do D-Relink, que é uma frequência que eu, como canal, já recebi e transfiram para as pessoas que vão direto equalizar, né, todos os seus corpos sutis, etéricos, mentais, psíquicos. Então, essa energia, ela adentra o DNA e a pessoa, ela está aqui na 3D. Então, essa energia entra no seu DNA, ela começa a vibrar em frequências de cinco ou mais, de acordo com cada ser. Então, o que acontece? a pessoa tem a possibilidade de, ela limpa acordos, contratos, implantes, e ela consegue dar esse salto quântico nas suas células, mas também na sua consciência, na sua, no seu campo psíquico e mental. E o que que acontece? Diversas possibilidades. como essa energia que ela recebe é sutil, ela tem acesso para que sejam alcançados a ela as ferramentas para ela cumprir a sua missão de vida. Nesses pacotes, além da teoria, ela recebe todo um portfólio de terapias quânticas e, ao mesmo tempo, ela vai entender na teoria o que está acontecendo com ela na prática. Então, é um trabalho conjunto de unificação do ser. Fora isso, eu faço a cristal terapia pessoal, a pessoa fica nos meus cristais, eu envio a bênção quântica do Relinque Blessing, a pessoa recebe apoio integral, a pessoa tem a geometria sagrada também com cristais para diversas áreas da vida, das formas Fibonacci, da flor da vida, de várias outras formas, espirais, da abundância, proteção, cura, cura ancestral, carreira e caminho de vida. Então, eu, além de todo esse suporte teórico, eu entro com a minha frequência diretamente da frota prateada e passo para os meus clientes, para os amigos que me pedem ajuda para receber, às vezes a pessoa não está muito legal e essa bênção quântica tem um minuto, claro, as terapias são mais sessões, são diferentes um pouquinho. Mas, então, o meu trabalho é isso, é trazer a informação para despertar a humanidade, para a pessoa realmente abrir e entender que ela é um ser divino e que ela tem capacidades incríveis para ser trabalhada dentro dela e colocar em prática o que veio fazer e não repetir mais ciclos. Chegou a hora das pessoas avançarem, não pode ficar só repetido de ano e rodando, rodando, não, tá, já aprendi lá na terra, agora deixa eu ir para um lugar acima, né, é isso. Então, eu estou aqui, eu e mais outros canais como todos nós, como a Karen, como o Vag, é dar oportunidade da cura, cura, tanto faz se é física, mental, psíquica, mas se a pessoa avançar e é passar informação, não guardar informação só para a gente, né, somos seres dos altos planos e a gente veio aqui para ajudar a salvar a humanidade da nossa maneira, né, e a gente tem um entendimento particular para cada um que chega até nós. Nós entramos no campo quando a gente começa a conversar, né, com as pessoas, com os clientes, mas como é que você sabe? Não, é porque a gente lê o campo e a gente já vai limpando, a gente já vai adentrando naquelas dores, né, e já vai fazendo todo o processo. Ah, só que a gente, assim, a gente já, às vezes até a gente tem pressa e fala antes do cliente, não, mas eu ia falar isso, não, é porque a gente já, já sabe, já sente na energia e já vai fazendo essa limpeza. e são processos fantásticos, tanto os pacotes, mas como também as terapias, né, individuais, mas o intuito geral da Grazi aqui é passar a informação de expansão da consciência e é fazer com que a pessoa descubra a divindade que é, coloque em prática a missão e siga rumo aos altos da nossa caminhada evolutiva. Grazi? Oi, Grazi? Veja, a internet dela acho que está me enganado. Oi, agora voltou. Oi, voltou. Voltou. Querida, a TV Galáctica só tem a te agradecer. Você deixou um monte de dica, né, de cristais, de livros, no, 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 como se diz, no descritivo aqui do vídeo, né, no YouTube. Eu vou colocar mais um acesso lá para quem quer livros, presença da consciência. Ih, gente, bem no finalzinho parece que a internet está ruim, lá da Grazi. Grazi, eu quero agradecer a você. Vamos ver se ela volta. Deixa eu ver aqui se eu... Opa! Voltando ela de novo. Vamos ver se ela vai voltar. Ela deve estar tentando voltar de novo, pessoal, entrando e saindo. Ela é uma pessoa maravilhosa, a gente conheceu, conheci ela, a gente fazendo live aqui graças ao Daniel. É uma pessoa que... Oi, 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 voltei. Estava fazendo um comercial seu aqui, conheci você, que a gente recomenda, né, essa energia, essa frequência maravilhosa aí, essa energia. Ó, gente, sempre sorrindo. Isso é importante, gente, é sorrir, é sorrir dentro de casa, é saber que a alegria de você passar amor para as pessoas, passar aquilo que você sente e deixa sair. E assim é a Grazi. Tudo isso que vocês estão vendo, a gente não combinou nada, que eu não sou de combinar. Eu falei para ela, vamos tomar um café à tarde e a gente bate um papo aí com o pessoal, descontrai, né, tem que descontrair um pouquinho, né? Ô, Grazi, qual é o seu canal? É isso aí, a alegria. Seu e-mail, seu canal, seus contatos, seu e-mail. É isso, vai estar na descrição do vídeo, o site é www.graziella.selfspension.com e lá tem todas as redes também lá dentro para vocês entrarem em contato, para vocês acessarem, para conhecer também os processos, né? Assim, ó, a AACA ela atinge altos então esse sentimento alegre ele, ó, é lindo, maravilhoso e aí você começa a manifestar as coisas na sua vida. Grazi, eu quero te agradecer. A internet está muito ruim, a gente está quase não está entendendo. Muito obrigado, Deus abençoe você. Gente, tivemos hoje aqui na TV Galáctica muito obrigada, eu agradeço muita oportunidade de ter aqui no canal da TV Galáctica, super abraço, vale, me indicarem. Eu que agradeço a você. Gente, e até mais tarde aí, gente, muita luz, gratidão, Grazi, volte sempre, tivemos a presença da própria plateiaça. Gratidão. Tchau. Isso, obrigada, tchau. Um abraço a todos vocês, pessoal, abraço. de coração. Tchau. 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 Tchau.